Você já ouviu falar em probióticos? Os probióticos são bactérias benéficas que vivem no intestino. Se olharmos para a nossa barriga, dificilmente conseguimos imaginar que ali dentro moram mais de 10 milhões de micro-organismos. Você sabia disso? Eles são capazes de melhorar a sua saúde, trazendo benefícios para a digestão e absorção de nutrientes, além de fortalecer o sistema imunológico. Sabia que a flora intestinal ou a microbiota é o universo que abriga os probióticos? Quando a flora intestinal está em desequilíbrio, o que acontece sempre após o uso de antibióticos ou quando não se tem uma alimentação saudável e equilibrada, o intestino acaba sendo povoado por bactérias ruins, que não ajudam o sistema imunológico e deixam o organismo suscetível a várias doenças. Os micróbios nocivos se multiplicam a ponto de se sobrepor às bactérias benfeitoras. Então, para reverter essa situação, é melhor investir nos probióticos. Os principais benefícios dos probióticos são • Ajudar a digerir a lactose • Aumentar a absorção de nutrientes, como é o caso de vitaminas e minerais • Melhorar a digestão, regulando o intestino, combatendo a prisão de ventre e a azia • Combater e prevenir doenças intestinais, como colite, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, inflamação intestinal, candidíase, hemorroidas e infecção urinária. Fortalecer o sistema imunológico, aumentando a produção de células de defesa chamadas macrófagos • Impedir a proliferação de bactérias ruim no intestino • Prevenir problemas como obesidade, colesterol alto, hipertensão, alergias e intolerâncias alimentares • Sabe onde encontrar os probióticos? • Iogurtes, leites fermentados, como o kefir, queijos e a kombucha são alimentos onde podemos encontrar bactérias benéficas para o nosso corpo, além, é claro, de cápsulas, sachês e manipulados. Quanto maior a diversidade de probióticos, melhor. Ele irá facilitar o desenvolvimento mais rápido de uma flora intestinal saudável. Procure tomar os probióticos antes ou após uma refeição. Assim, os alimentos irão ajudar as bactérias a sobreviver ao ácido gástrico e a chegar até o intestino, onde podem se multiplicar com facilidade. É importante lembrar que, além disso, e até mesmo quando consumir os probióticos, ter uma alimentação saudável e rica em fibras, pois elas são os principais alimentos para os probióticos. Isso irá favorecer a sobrevivência no seu intestino. Interessante, não é mesmo? Em breve, em outro vídeo, veremos os probióticos mais importantes e os seus benefícios para a saúde. Fique ligado nos próximos vídeos e não perca essa informação, que pode ajudar muito a sua saúde.